ainda de basquete, mas do basquete feminino. São José Basquete Bal encara as meninas do Ituano fora de casa em partida válida pela segunda rodada do retorno da LBF. São José é o oitavo colocado com 36,4% de aproveitamento. Em 11 jogos são 4 vitórias e 7 derrotas. Já o Ituano divide a segunda posição junto com o César Araquara com 81,8% de aproveitamento. Elas somam 9 vitórias e apenas 2 derrotas na competição em 11 jogos disputados até aqui. A bola sobe para Ituano e São José às 11 da manhã do próximo domingo no ginásio Prudente de Moraes lá em Itubro. Não, jogo difícil. É um jogo muito complicado para o São José. O São José que vem de uma derrota normal contra o Sampaio Correia em casa. E esse time do Ituano também é um time casca grossa já desde o ano passado. Então, esse time do São José tem que superar as dificuldades e até a inexperiência para tentar uma vitória lá. Vai ser complicado, mas quem sabe as meninas não conseguem uma vitória também fora de casa. Pois é, a gente vai torcer aqui sabendo que o jogo é realmente complicado. Perder para o Ituano faz parte da competição. Só não pode perder pontos bobos com times que estão ali na parte intermediária da tabela para o São José poder crescer um pouquinho mais na competição.